A Área 51 é uma região onde fica a base da Força Aérea dos Estados Unidos e foi batizada popularmente com esse nome. Ela fica no Lago Grum, um leito de lago seco no deserto de Nevada, a 135 quilômetros ao norte de Las Vegas. O que se passa lá dentro é extremamente secreto. O público em geral é mantido afastado da região por sinais de alerta, vigilância eletrônica e guardas armados. Também é ilegal sobrevoar a Área 51, embora a região agora esteja visível em imagens de satélite. A base possui pistas de pouso de até 3,7 quilômetros de comprimento. A instalação fica ao lado de duas outras áreas militares restritas, onde as armas nucleares dos Estados Unidos foram testadas nas décadas de 1950 a 1990. Por que ela foi construída? Como ela está hoje? Existem alienígenas e discos voadores na Área 51? O que acontece se as pessoas invadirem a Área 51? Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Toda essa área abrange mais de um milhão de hectares. Segundo as Forças Armadas Americanas, representa um espaço de batalha flexível, realista e multidimensional para conduzir o desenvolvimento de táticas e testes de treinamento avançado. A Área 51 foi criada durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, como uma instalação de teste e desenvolvimento de aeronaves, incluindo os aviões de reconhecimento U-2 e SR-71 Blackbird. Embora tenha sido inaugurada em 1955, sua existência só foi oficialmente reconhecida pela CIA, a Agência Americana de Inteligência, em agosto de 2013. Quatro meses após a divulgação da CIA, Barack Obama se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a mencionar publicamente a Área 51. Embora as informações oficiais sejam escassas, acredita-se que os militares dos Estados Unidos continuam usando a Área 51 para desenvolver aeronaves de ponta. Acredita-se que cerca de 1.500 pessoas trabalhem lá, muitas chegando e saindo em voos bate-volta de Las Vegas. Especialistas dizem que alguns dos programas de espionagem mais avançados do mundo estão no local. A Área 51 é uma instalação de teste e treinamento. A pesquisa começou com o avião espião U-2, na década de 1950, e agora passou para os drones. O sigilo em torno da Área 51 ajudou a alimentar muitas teorias da conspiração. Mais famoso é a alegação de que a área hospeda uma espaçonave alienígena e os corpos de seus pilotos, depois de terem caído em Roosevelt, no Novo México, em 1947. O governo dos Estados Unidos diz que não havia alienígena e que o objeto acidentado era um balão meteorológico. Outros afirmam ter visto OVNIs acima ou perto do local, enquanto alguns dizem que foram sequestrados por alienígenas e até foram analisados antes de serem devolvidos à Terra. Em 1989, um homem chamado Bob Lazar afirmou ter trabalhado com tecnologia alienígena dentro da Área 51. Ele afirmou ter visto fotografias médicas de alienígenas e que o governo usou a instalação para examinar OVNIs. A associação da Área 51 com alienígenas pode ter servido como uma distração útil para as agências de inteligência. Desde 1950, a CIA desenvolveu um escritório de OVNIs para lidar com avistamentos de objetos voadores não identificados sobre Nevada. Quando as pessoas viram o avião espião U-2 voando pela primeira vez, ninguém sabia o que estava havendo. A CIA usou essa desinformação em seu benefício, promovendo uma mitologia alienígena. O estudante Matt Roberts, de 20 anos, de Blackfield, Califórnia, postou um evento público no Facebook que tinha pretensão de ser engraçado. O nome do evento era Invasão da Área 51. Eles não podem parar todos nós. O plano, como o nome indica, era se aproximar da base em um número de pessoas tão grande que a segurança militar não fosse capaz de conter. Os supostos segredos que a base guarda, entre eles a tecnologia alien e as pesquisas clandestinas do governo com extraterrestres, poderiam ser finalmente expostos ao mundo. Vamos ver os aliens! A descrição do evento alardeava sem rodeios. Dias depois do lançamento, o evento viralizou e ganhou manchetes pelo mundo. E o nada organizado festival ganhava corpo rapidamente, propondo que podemos correr mais rápido que as balas deles. Vamos ver os alienígenas! Dois milhões de pessoas disseram que iriam, embora um festival vinculado ao evento tenha sido cancelado por conta do medo de um possível desastre humanitário. Os sinais de alerta ao redor da Área 51 deixam claro que não serão tolerados invasores. A Força Aérea alertou que a Área 51 é um campo de treinamento restrito. O comunicado ainda acrescentou. A Força Aérea dos Estados Unidos está sempre pronta para proteger a América e o seu patrimônio.